Gente, o paparazzo está aqui, aniversário. Mais um presente. Esse aqui é o lutador. De uma CDF. Legal. Ganhei tela. Porque... Ah, está bem... Não, é filmagem, é filmagem. Filma aí, gente, filma aí. Dá um beijo. Mais uma convidada chegou. Aqui é a convidada. Meu nome é Daniel, sou o paparazzo de hoje. Olha que olhos bonitos, olha. Dá um abraço, cumprimenta ela. Ah, professor, eu te abracei. É para aparecer no vídeo. Abraço. Os três, os três, lá, os três. Eita, não. Ele está aproveitando esse danadinho. Dá tchau, dá tchau. Todo mundo tchau.